Olá, internet! Mais uma balha... balha... Vamos lá, hoje é uma batalha de polsos engraçados. São outras coisas engraçadas que vamos juntar e batalhar. É isso. Então tá. Vamos começar? Você começa, né, querida? Porque perdeu, né? Quem perdeu começa. Bom, vou começar então com a minha diva maravilhosa. Ela, a nossa representante feminina do Supla no Brasil, Ana Maria Braga. Na última sexta-feira estava passando uma reportagem sobre baratas lá no programa dela. E durante a reportagem alguém catou, na verdade, um pedaço de casca de madeira, assim, sabe? Ana Maria sendo Ana Maria, às 8h da manhã, brincando com uma barata de madeira. Tá bom, foi boa, essa foi engraçada. A galera zoou muito no Twitter, né? Mas eu tenho um aqui muito bom. Essa semana vazou uma foto da bunda do Diplo. Ah, eu vi isso! Só que não, queridos! Essa bundinha maravilhosa no deserto não é em sua cara e não é o Diplo. Mas vazou essa foto aí. Deserto, bunda branca. E aí começou todo mundo a postar nas redes sociais, repercutir a bunda do Diplo. Só que, né, os Sherlock Holmes aí da internet, né, os twitteiros, descobriram que nada disso, que não é a bundinha do Diplo. E é um boy X aí, lá que tá no deserto. Então, qual foi o melhor post pra você? Qual foi o mais divertido? Ana Maria Barateira Truleira ou... Ou um dia fake do Diplo? Clica aqui no izinho pra votar no seu post preferido. Eu entendo porque que eu perco, porque mesmo a Amanda Ana Maria, né, só ia votar na bundinha do Diplo. Porque é a bundinha do Diplo, que não é a bundinha do Diplo, mas a bundinha do Diplo. Que não é a bundinha do Diplo, mas é uma boa de bundinha do Diplo. Casa da dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. A dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta que vou ganhar. A dona Florinda vou comprar um pirulito lá na venda! Nicki Minaj entrou pro Snapchat. Mas como toda pessoa que entrou pro Snapchat, ela tava perdidinha no Snapchat. Sério? Demorou uns 10 anos pra fazer isso? Só todo mundo sai do Snapchat e ela tá entrando? Sim, mas tudo bem. E aí ela foi lá e postou o Fantasminha lá, né, no Instagram. Aquilo que todo mundo fazia há 10 anos atrás. Ela fez pra todo mundo escanear o Fantasminha dela. E aí eu acho que ela fez o perfil dela e não desabilitou pra receber coisas dos outros. Aí começaram a ligar pra ela, a mandar mensagem. E ela não conseguia. Deve ter travado o celular daí. E ela falou, eu não consigo mexer. Aí ela fez um vídeo pro Instagram mostrando que ela não conseguia entrar nas configurações do Snap. Porque não paravam de ligar pra ela. E ela falou, parem de me ligar, parem de me ligar. Vocês podem parar de me ligar? Olha, eu não consigo voltar ao meu lugar. E aí a equipe dela teve que falar com o Snapchat pra bloquearem pra ela conseguir mexer de novo. Porque ficou um caos. Quero ver ganhar de Nicki Minaj e Tia Zona no Snapchat. Querida, a gente ganha com outra diva. Rihannette. No tapete vermelho de Valerian. Valerian. Do jeito que vocês quiserem falar que eu não brigo por pronúncia, tá? Tava Divônica com vestidão vermelho. E é óbvio que os brasileirinhos não perderam tempo e fizeram muitos memes. Comparando a nossa Rihanna a quem? Grávida de Taubaté. A própria. Olha, essa disputa é acerrada. Nicki Minaj ou Rihanna, vote aí no izinha, tá querido? Rihanna Taubaté. Rihanna. Tá legal. Vamos lá. Quer ponte engraçada? Então tá, vou começar essa rodada lacrando, João. Lacrando, porque eu chorei de rir disso, gente. A menina Graciela Barbosa postou uma foto no Instagram e as pessoas começaram a enxergar simplesmente a Dilma no joelho dela. Gente, é muito engraçado. É muito bom. Nunca mais vai dar pra ver... Nunca mais vai dar pra ver esse joelho sem ver a Dilma. Maravilhosa a Dilma. É muito bom. Brasileiro, né? Não tem pessoa melhor. É uma criatividade sem fim, pelo amor de Deus. É isso, ó. Imagina o Belo agora. Vai lá fazer um carinho no joelho dela, da mulher dele e vê a Dilma. Quero ver você ganhar do joelho de Graciela Barbosa. Não, essa vai ser bem difícil mesmo porque é que eu tinha separado pra agora. É muito maravilhosa e eu vou atingir os parça pela celebridade de gente como a gente, tá, querido? Porque Zed foi no Twitter essa semana reclamar de Camila Cabello que não responde mensagem no WhatsApp. Ele mandou assim, ó. Gente, quem nunca, né? Você nunca responde minhas mensagens de texto, Camila Cabello. Eu vou pra boate chorar. Fez uma brinca com a nova, com o single dela, Cry In The Clang. Cry In The Clang. Hey, hey. Mas o melhor de tudo é que o Zed não foi o primeiro a reclamar de Camila. O Shawn Mendes já tinha postado um tweet falando da Camila, dizendo que ela era a pior pessoa pra responder mensagem de texto. Quem que deixa de responder o Shawn Mendes no WhatsApp, querida? Se não tá bem na cabeça, não vou ver. Não, sério. Vamos passar os contatinhos aí pras manas. É, deixa eu administrar o teu WhatsApp pra você, meu amor. Passa pra cá, more. Mas bota aí, joelhinho da Grace ou... Camila Cabello, gente, como a gente conversou aí no Zed e o Shawn Mendes. Vou começar com um post, não só um, vários, que chamaram muita atenção da galera aí essa semana. Que, Maicon Santini, você sabe muito bem. O quê? Que é a feira de Probleminha Novo, morem. Iiiiiiii! Postando um monte de stories sobre o Probleminha. Novo boy. Ela falou aí depois de um desfile que tá com o boy há um mês já, mas não ia revelar quem é o cara, queria deixar ele ali escondidinho. E tá postando um monte de snap escondendo o boy. E é um post mais engraçado que o outro. Mostrando que ele fica zumbando ela. Mostrando que foi segurando a mão dele pra ele fazer tatuagem. Mostrou lá na academia, na balada com o Maicon também. Maicon pegando o boy dela, né? Dê uns abraços, ó. Dê uns abraços. E aí a galera já descobriu quem é o boy, né, more? Não, as manas são muito CSI. As manas são ligeiras. Foram lá, já descobriram o Instagram do cara por causa da tatuagem. Já viram tudo, já sabem quem é. Já estão bombardeando o cara nas redes sociais. Cara gato, viu? Arrasou, querida. Mas eu também tenho um post lacrônico, bafônico, engraçadíssimo, que também é de um youtuber que lacrou essa semana por causa de quê, minha gente? Ele cortou o cabelo. Whindersson, você arrasou, amigo, pelo amor de Deus. Olha, graças a Deus um anjo tocou a tua cabeça. Vários anos, mais de 20 mil, né? Nossa Senhora! Ó, tudo começou assim, ele já tava afim de cortar. Aí primeiro ele foi lá e pintou de moreno, né? É, tava louro, aquele cabelo descolorido. Uma raiz horrorosa. E depois ele postou uma foto no Twitter, segurando o cabelo dele, aquelas pontas, minha gente. Que olha, tudo cagado de tanto descolorir. Ele tweetou lá, se bater 20 mil RTs, eu corto essa vassoura. Resumindo, Whindersson cortou. E fez um tupetinho, gente. Um tupetinho. Ficou muito fofo. Gente, eu amei, rejuvenesceu. E tem um monte de gente comparando aí ainda com Wesley Safadão. Adorei. E a Luiza comemorou muito, eu adorei as fotos dela. Ah, mas também ganhou um boy novo ali, né? Tirou 10 quilos de cabelo cagado. Boa, gente, essa última disputa aí foi difícil. Vai ser fã de Keper contra fã de Whindersson aí, né? Cabelo novo ou namoro novo? Então é isso, vemos vocês no próximo sábado. Na próxima zoeira. Valeu, falou. Tchau, tchau. Agora vamos dormir, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Deve pra uma da manhã. Deve pra uma da manhã. Ponto errado. Esse é o terceiro vídeo que a gente grava. Merecemos muito like, muito inscrito, né? Porque a gente tá aqui, ó. Nossa senhora. Sem dormir pra gravar vídeo. E beijos. Manda beijo pra gente. Amor nos comentários, tá? Tchau. Tchau.